Olá, eu sou o Rui Miguel Tevar, estou no 00.pt para o destino saudade. 25 de abril sempre, Rui, bem-vindo ao programa da democracia em que se celebra a liberdade. Dois democratas à mesa, o Tiago Pinto, mais um democrata que é a cuidar do nosso som em imagem. Tem 25 anos na por cima, não há coincidências, enquanto o nosso José Pedro Afonso recupera as forças. Rui, hoje aproveitamos esta data determinante para aquilo que é o nosso Portugal, para falar sobre também os nossos Jogos da Revolução. Queres explicar um bocadinho aquilo em que pensamos para este programa? Sim, a ideia tem a ver com recuperar memórias, e o termo revolucionário aqui vai um bocado à boleia do 25 de abril, que foi celebrada há pouco, e tem a ver com celebrar jogos que foram revolucionários para a nossa cabeça, para o nosso coração, que nos aqueceram a alma, seja ao vivo, seja na televisão. Pelo menos foi essa a minha ideia, quando trocámos os e-mails. E boa, e sou suspeito, mas porque validei logo de imediato. Sim, também tem a ver com uma epifania que tive há uns tempos, que eu comecei a ver a propósito, agora já me lembro, a propósito da entrevista ao Vítor Hugo, do Hóquim Patins, e é a diretora de basquetebol. E já agora, um pequeno parênteses, quem não leu a entrevista, que vá ao zero zero, pesquise por Vítor Hugo, porque a entrevista está maravilhosa. Eu gostei muito de estar com o Vítor Hugo em duas partes, e tem a ver com eu ter começado a pesquisar a vida dele, e não há muita informação sobre o Hóquim, porque, só para se ter uma ideia, eu não sei onde arranjar os melhores marcadores da primeira divisão, que é uma coisa que no futebol é básica, não é? Quanto muito poderás ter que investigar um bocadinho mais para descobrir o top 5 do futebol, dos melhores marcadores, do Hóquim Patins não há... Houve uma época, uma época inteira do Hóquim Patins, da primeira divisão, que o Vítor Hugo marcou em todos os jogos. Não sei se é caso único ou não, mas é um caso, não é? Eu sei que o 0-0 já tem uma base de dados do Hóquim Patins, interessante, provavelmente não chegará ainda a essa dimensão, porque está a ser feita aos poucos. Isso é muito difícil, isso é preciso de ficha a ficha, jogo a jogo... Mesmo no futebol, Rui, alguns dos meus colegas aqui do 0-0, que tiveram que passar semanas, semanas não, mas vários dias, nos arquivos da FPF, para recolherem dados da década de 30, 40, 50. No Hóquim Patins eu creio que o exercício não terá sido muito diferente. Pois, claro que não. Mas pronto, há uma coisa que é... Há uma coisa que é factual. O Vítor Hugo tem 31 golos em finais europeias. 31! E eu, a partir daí, comecei a ver os jogos, não é? E há jogos épicos, jogos até entre clubes portugueses. E pensei, por que não fazer, para os 50 anos da Revolução, em 1924, por que não fazer um livro sobre os 50 momentos revolucionários, 50 jogos revolucionários, ou 50 momentos, melhor, para depois incluir o Carlos Lopes, que é um momento revolucionário. E pronto, lá está, é o que eu digo. Revolucionário no sentido... Disruptivo. Sim, sim, de nos fazer mexer com tudo o que nós sentimos. A língua portuguesa tem adjetivos fortes. Tem mesmo, sim, sim. É muito forte a língua portuguesa. Tem muito por onde se pega. E a minha ideia foi essa. Foi, pá, por que não partir para este programa com essa base do futebol? E já que me fizeste a pergunta, agora devolvo-te a pergunta e pergunto-te, assim, uma memória de repente, repentina. Remato primeiro, assim, a bola cair. Posso ir? Permites que eu vá por ordem cronológica? Estás na boa. Olha, eu escolhi, de facto, quando enviaste um e-mail, e para quem não sabe, a nossa organização é completamente desastrada, caótica, e a única comunicação que temos é o e-mail que me chega a um ou dois dias antes do Rui a dizer, olha, vamos falar sobre isto. E mais nada. E perpõe-te, diz-te de tua justiça. E eu, 100% das vezes, perfeito, vamos em frente. Perfeito, sim. E desta vez eu percebi perfeitamente aquilo que se juriste, e escolhi aqui cinco jogos que na minha cabeça foram, de alguma forma, revolucionários, mexeram um bocadinho com aquilo que era a realidade daquele momento do futebol português. E o primeiro é um jogo que eu não assisti, eu tinha acabado de nascer há poucos dias, mas é um jogo que o meu pai recorda muito, em casa e nas conversas familiares, cresci a ouvir falar sobre este jogo, que é o Porto-Bemfica de 78, com o golo do Admir ao António Fidalgo. Porque é que é revolucionário? Porque interrompe, nesse pré-verão, portanto ainda primavera, uma seca do Futebol Clube Porto de Campeonatos de 19 anos. Agora parece impossível, mas de facto o Porto esteve entre 59 e 78, sem ser campeão nacional. E é com este jogo, e com este golo do Admir, que eu entrevistei ainda há cerca de dois anos, curiosamente, que o Porto interrompe o domínio que estava quase repartido de forma salomónica entre Benfica e Sporting. Repartido, calma lá. Já não era tanto assim, pois não? Não, não era porque, repara, eu nasci em 77, e até sugiro que os ouvintes, ou os espectadores, os telespectadores, façam esse exercício, porque é pura comédia muitas vezes. Eu nasci em 77, portanto 46 anos. E o Sporting? Em 77, o Benfica tinha mais títulos de campeão do que Sporting e Porto juntos. E o Benfica tinha mais taças de Portugal do que Sporting e Porto juntos. O Porto tinha três taças de Portugal. Quantas é que tem agora? 20? 20, creio eu. Se não forem 20, 19 ou 21? Tinha cinco campeonatos, tem 30. Em 46 anos. Portanto, isso que dizes, meia parte certíssima. Porto ganhava nada há 19 anos. A repartição salomónica já não é bem verdade, porque em cada três ganhava o Sporting o... Pois, a minha questão seguinte era, nesses 19 anos como é que foi mais ou menos repartido? Era três Benfica, um Sporting. Ok. Três Benfica, um Sporting. Desde que o Eusébio chegou a Portugal foi assim. Portanto, 62 Sporting, portanto o Eusébio chega em 60, é campeão em 61, portanto na primeira época, ok? Faz só um jogo, nem sequer é campeão europeu. É curioso que a chegada do Eusébio coincide com a interrupção dos títulos do Porto. Pois, é 59. O Porto deixa de ganhar em 59. Sim, o Eusébio diz isso até, enquanto estive em Portugal, enquanto joguei em Portugal, o Porto nunca foi campeão, portanto, que é um facto, não é? É um facto. Portanto, o Eusébio diz isso, é dito sem qualquer, com aquela simplicidade dele. Sim, sim. E a verdade é 62 Sporting, e depois é três Benfica, e é sempre anos mundiais do Sporting, 66, 70, 74. Portanto, o Sporting só é campeão em 66? 76, 70 e 74. E o Benfica é sempre campeão. Na minha cabeça, nos anos 60, tinha sido o mais distribuído. Não, não, não. E pronto, e essa era a piada entre o Eusébio e o Hilário. O Eusébio dizia, pronto, a gente, vocês não nos deixaram ser tetracampeões nunca, mas pronto, está bem, ganharam um de vez em quando. Fixo. O Eusébio e o Hilário, que eram irmãos, não de sangue, mas... Sim, sim, não de sangue. Mas isto, pronto, estávamos a falar do Porto. O primeiro da minha lista, portanto, é este, porque de facto, para quem era portista e vivia aqui no Norte, um bocadinho subjugado pelo domínio do Benfica, principalmente, imagino que aquele jogo tenha sido revolucionário. Sim, libertador, autenticamente. E as imagens, de facto, do golo do Admir, que é um pontapé à entrada da área, o Fidalgo não consegue parar a bola. Porque está muita gente à frente dele, não é, então? Está muita gente à frente dele. Muitas pernas. Há um alívio primeiro de cabeça, para fora da área, já não sei de quem. Deve ser do Humberto. Humberto Cullo, talvez. Pelo menos estava nesse jogo. E o Admir pega bem na bola, que era um bom jogador, um brasileiro. Portanto, é o primeiro da minha lista. Sim, sim, acho bem. Mas desenvolve? Depois, o segundo. Já assisti. Lembro-me perfeitamente de onde é que o vi. E considero revolucionário porque, de facto, agitou as águas do futebol português. Parou o bem e para o mal. Acredito que mais parou o bem do que parou o mal. E foi a derrota humilhante, vergonhosa, atormentada, contra Marrocos, no México. México 86, Portugal 1, Marrocos 3. Viemos embora. Viemos, portugueses. Sim, sim. Um saltilho com as malas mal feitas, certamente, como tudo foi mal feito nessa participação. E eu considero que é um jogo também revolucionário para aquilo que era e que passou a ser o futebol português. E 36 anos depois, Marrocos voltou a eliminar-nos. Exatamente. Nos quartos finais da Mundial da Catar. Exatamente. Mas num jogo menos revolucionário. Claro, sim, sim. Desse jogo de Marrocos não me lembro de nada. Sei que adormeci antes do jogo e quando acordei estava o resultado feito. Mas sim, é daquelas memórias que Mundial do México vi muito porque o meu pai estava lá e então acompanhei alguns jogos. Lembro-me de um muito forte, mas que não tem a ver com a Revolução, neste caso. Lembro-me só de estar na Praia da Areia Branca, e o meu pai nasceu ali ao pé, na Laurinhã, estar a ver o França-Canadá com a arbitragem do Carlos Valente. França-Canadá? Fantástico. Também nesse Mundial, o Josimar, que foi uma estrela brasileira e não aparecia naquela mesa. Mas quem é que é o Josimar? Marcou um gol. Marcou um gol, era na Danó, depois marcou outro à Polónia. O Josimar que era lateral-direito. Era lateral, sim. Não é? Tenho ideia que era lateral-direito. Era lateral, sim, sim. Um jogador negro, não é? Negro, sim, sim. Muito forte. E portanto, desse Mundial tenho essa memória de França-Hongria, comentários do meu pai, arbitragem do Carlos Valente. Pronto, e outros jogos mais míticos. Mas esse, pá, passou-me mesmo ao lado. Vim em casa dos meus vizinhos da frente, do Bruno e João Pedro Cardoso, dois irmãos, meus grandes amigos. E, sinceramente, depois de termos ganhado a Inglaterra e termos perdido contra a Polónia, pensávamos que íamos ganhar a Marrocos, porque para nós, Marrocos era um país longínquo, africano, sem grande tradição de futebol, portanto, aquilo seria uma coisa. E fomos, perdemos muito bem. Sim, sim. Fomos muito bem, nada a dizer, inapelável, inapelável. Portanto, na minha lista arranco com estes dois e passo-te a bola para me falares dos teus primeiros dois. Ah, não, mas então... Antes de me devolveres o esférico. Não, revolucionários nem sempre têm a ver com bons momentos, não é? Assim, a primeira grande memória que tenho é de ir ao estádio com o meu pai. Não sei se ele foi como jornalista. Mas é o Sporting Campeão 82 e lembro-me da festa. Estou com 5 anos? Sim. Mas eu lembro mais da festa do que... Na festa em 77, não é? Foi. 7, 7, 82, sim, 5 anos já. Lembro-me mais da festa depois do jogo do que o jogo em si. É esse, não me lembro. Não sei se foi um jogo, um 7 a 1 ao Rio Ave com 5 golos do Jordão. E atenção que o Jordão, em duas épocas seguidas, marcou 5 golos ao Rio Ave. Portanto, 10. Um foi 5 a 0. Portanto, o Rui Jordão em Vila do Conde não era bem visto. Não, não, não. Alvalade, Alvalade. Alvalade. Sim, mas em Vila do Conde... Não era, não era, não era. Lembro-me dessa festa. E pronto, por estar na minha cabeça, não o jogo em si, mas a festa, eu já vi o resumo do jogo e não me transmiti emoção nenhuma, tipo, ok? São golos, não é? Não direi que me lembro dos golos. Por isso é que eu digo que a minha primeira grande memória é estar a participar numa festa com o meu pai. 82. Antes de passar a bola, tenho que dizer outro jogo, que estive com o meu pai, mas ele aí era jornalista e estava lá, em Marseilla. É o Portugal-França. 2-3. E a memória que tenho é de um golo do Jordão, se não me engano, até o golo do meu empate, porque é naquela baliza, e eu estava a ver na televisão com a minha mãe, e a minha mãe, nesse dia, estava com uma saia muito comprida, e ao festejar o golo, saltou, pisou a saia, né, para estar ao mesmo tempo, e rasgou a saia toda. Era uma saia muito bonita. Mas não se lesionou. Não se lesionou. Nada, não. Não tornou-me ilusão. Um beijinho para a tua mãe. Um beijinho. Maria João, não é? Maria João. Maria João. E, pronto, eu lembro-me da emoção do comentário do meu pai e da saia rasgada. Agora, lá está. Não são revoluções, não é? Ponto, e esse jogo até... Mas são marcantes. É, é isso. Marca. Lá está. Marcaram o menino Rumi Altovaro. Não tem que marcar o futebol português ou o futebol mundial, mas marcaram-te a ti. E o exercício era este, também. E daqui a bocadinho, então, eu vou dizer escolhas que as pessoas vão ficar. Mas porquê? Mas calma. Lá vamos. Portanto, o terceiro jogo da minha lista tem a ver com a primeira vitória europeia de um clube português. Com o Pedro Cunha, já vivo. Na tua existência. E na minha também. E foi o Porto-Bayerno, de 87. Portanto, é um jogo que eu tenho também muito, muito presente. Viana, Maio, dia 20, creio eu, não é? 7. 27 de Maio. Dia 27 de Maio. Portanto, uma semana depois do 20. Uma primeira parte, assim, assim, com um bocadinho mais de Bayern, com um golo também muito estranho, porque há o lançamento lateral à esquerda, o Jaime Magalhães afasta mal de cabeça, e o Kogel também marca de cabeça, e o Molinaresic não está bem colocado, é um... Mas sentia-se que o Porto estava a jogar um bocadinho condicionado pelo nome do oponente. A segunda parte é épica. Atiram para aí mais uns adjetivos. É épica, é inesquecível, retumbante, é uma coisa perfeita. É perfeita, é perfeita. Portanto, estava a ver novamente esse jogo em Pedras Rubras, na casa dos meus avós, com esse meu vizinho, o João Pedro Cardoso. Eu recordo-me perfeitamente que ele era era e é muito portista, e quando o Marger marca, ele vai a correr para o quarto e atira-se para o chão a chorar. Espero, espero que tenha voltado a tempo de... É isso que eu ia dizer. Quando o Joari faz o... O rapaz ainda está a recuperar o fogo e já está. E o que é giro é que, nessa noite, nós vivemos em Pedras Rubras, muito perto do aeroporto. E organizou-se ali uma ida ao aeroporto. Era um motivo para sair de casa. E lá foi o João Pedro. Eu era muito pequeno, não tive autorização. Lá foram eles a colher os heróis azuis e brancos para o aeroporto Francisco Sá Carneiro. E é um jogo também, na minha memória, revolucionário para o futebol português, porque é a primeira vitória europeia de uma equipa portuguesa. Sim, sim. Sim, eu subscrevo isso. Também vi na televisão com os meus pais. Lembro-me perfeitamente dos comentários do Ribeira Cristóvão e do Miguel Pratos. Sobretudo do... Miguel Pratos. Ele devia ser novíssimo. Intemporal. Eu não sei o que é a idade que ele tem agora, mas continua com o aspecto jovial. Ele devia ser um miúdo de 20 anos. O aspecto e a voz. E a voz. Muito jovial. E um abraço para ele. Lembro-me perfeitamente de o ver na redação da RTP, quando ia lá com o meu pai. E também me lembro muito da expressão, acho que do Ribeira Cristóvão. E tu disseste bem, da segunda parte do Porto foi muito boa. E não me lembro do Molinar Zico fazer nenhuma defesa. Portanto, o Bayern remeteu-se ao seu meio campo e de lá não saiu. E lembro do Ribeira Cristóvão, talvez depois daquela jogada mirambulante do futebol pela direita, a dizer aquela expressão, tanto bate que até... Água mole, em pedra dura. Em pedra dura, tanto bate. E de facto, os golos apareceram. Mas lembro-me disso, de haver um provérbio... Onde é que estavas a ver nesse jogo? Na casa dos meus pais. Na casa dos teus pais. Sim, uma noite muito interessante. Lembro-me também que quando acabou o jogo, houve uma festa na rua. Portanto, não diria invasão. Mas houve pessoas a buzinar, houve pessoas a sair de casa para festejar. Lembro-me desse... Mesmo em Lisboa? Do barulho. Sim, sim, sim. Houve. E também houve em Chaves, por exemplo. Porque eles foram... O Chaves qualificou-se para a Taça UEFA, aí. Garantiu. Exatamente. 87. Embora o Chaves... Houve um problema no servidor da televisão, então tiveram que acompanhar o jogo pela TVE. Portanto, não ouviram nem o Rio Acostava ou nem o Miguel Pratos. Eu não me lembrava que o Chaves estava dependente desse jogo. Ainda faltava uma jornada para acabar o campeonato. E a última jornada era o Boulmense Chaves. E o Chaves acabou aqui em quinto ou foi? Era quinto e sexto. Era quinto e sexto. E o Chaves estava com um ponto de avanço sobre o Boulmense. E a Jogarro Resteu. E conseguiu empatar? Ganhou um azer com o Garrido. Garrido Central. Garrido Central, Boa Vista, Benfica e Chaves. Ou se calhar... Sim, sim. Chaves... O Garrido, que é sogro de um amigo meu, curiosamente. Está a trabalhar no Médio Oriente, creio que na Árbia Saudita. Ah, é? Ok. E, sim, é um jogo fantástico e também a partir daí eu tenho 10 anos e começo a acelerar nas memórias. É mais fácil quando tens outra cabeça, quando já percebes as coisas, quando tens outra dimensão e consegues perceber o que te rodeia. E daí parte a minha próxima escolha, que é o Europeu 88. É uma história muito... já muito dita por mim, mas vou repetir em Twitter. O meu número da escola sempre foi do primeiro ao décimo segundo ano. Em Twitter é muito bom. Tem que ser. Durante oito anos foi o 230, saiu assim. E o 230, na catarneta da Panini, do Europeu 88, era o Van Basten. Eu não sabia quem era o Van Basten, por aí além. A catarneta saiu em fevereiro-márcio e então a minha turma começou a usar os nomes que estavam na catarneta. Sem muito dito. E isso era uma coisa de alargada porque na minha turma não havia o 231. Desconhecia essa história. Havia o 352, que não havia por acaso, porque a Holanda era das últimas. Isso era o 230, a catarneta não teria mais do que 280 cromos. Mas imagina que o 200... Por acaso havia o 229, que era o Bosman. E era o meu melhor amigo. Então era o Bosman, era o Van Basten. John Bosman. E jogávamos, assim, no recreio, o Van Basten. Então não é que quando começa o Europeu, o segundo jogo, o Van Basten marca três golos na Inglaterra e eu... E eu estava a ver esse jogo na casa da minha avó. E eu, para lá, também este gajo, porque sou eu. Tu queres ver que este miúdo, afinal... Este gajo é bom, pá. Depois, no jogo seguinte não fez nada, foi um a zero gol do Kift, a Irlanda. No jogo seguinte... Vim Kift, não é? Ajax. Vim Kift, não sei se estava no Ajax ou no Turin, já. Mas o Vim Kift é Ajax, não é? Ajax, Ajax. Historicamente. Meia-final, é o Van Basten que sofre o penalti de 1 a 1, que não é penalti nenhum, mas adiante. E marca o 2 a 1 no último minuto, num lance muito icónico, porque é um... Ele lança-se à bola de uma forma muito elegante e felina. O Jurgen Kohler tenta acompanhá-lo, mas o Van Basten, como pensou na jogada, um segundo antes, ganhou. E marcou no último minuto, 2 a 1 em Hamburgo. Portanto, a Alemanha, ou melhor, a RFA na altura de jogar em casa, é eliminada. Um gol de Van Basten no último minuto. Portanto, mais herói que isto é impossível. Ainda por cima, a Holanda e a Alemanha, Rims Mikkels, Meckenbauer, enfim. E depois é a final, tipo, o Van Basten marca aquele golo divinal, não é? Da fase de grupos foram para a final ou houve meias-finais ainda? É com a Alemanha. A meias-franças é com a Alemanha? É, meia-final com a Alemanha. Portanto, eram 5 jogos. É, 5 jogos. E na final com a União Soviética, marca aquele golo ao DASAEV, à União Soviética, em Munique. Curiosamente, foi o estádio onde ele fez o último jogo, depois, na final da Liga dos Campeões com o Marseille, em 93. Portanto, 5 anos depois. Ainda tinha 28 anos. E no fim desse jogo, o meu pai estava a fazer esse jogo, esse europeu e esse jogo, telefona-me da bancada de Munique para a casa onde eu estava, que era dos amigos dos meus pais, dos tais do Lumiar, do que falei há uma semana, do Sporting Dinamo Careste e do Boa Vista Inter. Eu telefona, toca o telefone de casa, não é? Em 88, toca o telefone, aquelas coisas que se faz assim, não é? Fone negro. É o telefone, exatamente, é o teu pai. E eu ouvia, não ouvia o meu pai quase nada, era só os adeptos holandeses. Muitos dias, muitos dias. E portanto, é assim, não é só o jogo, não é só o golo, é tudo o que envolve. E já agora dizer que o meu pai fez esse europeu todo na Alemanha, à boleia da minha mãe, porque o meu pai não tinha nem carro nem carta, e a minha mãe tinha, e a minha mãe tinha tiradas germânicas, portanto a minha mãe era a pessoa indicada para ver o trânsito. Então, durante esse mês, estiveste com o Caio? Estive com os amigos do meu pai, dos meus pais, sempre, no Lumiar. Coitados dos teus vizinhos, não é? Dos pais dos teus vizinhos, que te aturaram durante um mês, mas também eras calminho, não eras? Sim, sim, sim. Acho que aturava-se bem ao Rui Miguel. Como agora? Como agora. Mas foi um jogo, é uma seleção muito interessante, e mesmo vendo os resumos, é verdade que a Holanda teve muita sorte na maioria dos jogos, muita, muita sorte. Mesmo aqueles em que ganham a Inglaterra 3-1, há duas bolas opostas na Inglaterra, antes de 1 a 0, portanto, houve ali um fator sorte bastante forte, mas o talento era o Raikar, era o Ronald Koeman, depois havia jogadores que não eram conhecidos, para mim, tinham 11 anos, mas eram altamente versáteis. O Van Harlan, o Van Tiegelen, o Walters, o Müran, o Gerald Van Harlan, o Jan Walters, Arnold Müran, Gerald Van Enburg, John Van Schiep, o Brian Roy, estava a aparecer, não é? Sim, não, o Brian Roy apareceu no Europeu em 92. 92 só, mais tarde. Sim, mais tarde. Ele aparece juntamente com o Bergkamp. Sonny Siloi, lateral direito. Também, 92. Van Broeck, Lanil Menzo, guarda-redes. Eu estou a olhar para a caderneta também e para se serem aqui alguns nomes. Sim, sim. É uma seleção muito interessante, claro. Oh, e então os avançados, era o Van Basten, o Wim Kift, o John Bosman. O Bosman, sim. E o Gullit. Era. O Bosman foi quem começou o Europeu, parece-me. Ok, mas era uma equipa com muita... Era o companheiro de quarto do Gullit. E havia outro avançado, que era o Hans Gildhaus. Gildhaus, sim. Mas aí... Que era um dos plenos, não sei. Era, sim, sim. O Peter Altman também foi da seleção holandesa. Peter Altman, não vai ao Europeu já, após, não? Não, não vai lá. Aliás, ele nessa altura está no Sporting, não está? 88. Boa pergunta, sim. É Jorge Gonçalves. Ou está a chegar ou a sair. Sim. É possível, é possível. De Sporting. Sim, sim. Fantástico. Mas é uma memória engraçada, sim. É uma memória engraçada e é uma seleção que faz parte do meu... As camisolas. Também jovem. Do meu imaginário infanto ou juvenil. Sim. Infanto ou juvenil. Oi, então, olha, vamos mais para dois golos para acabar a minha lista. Diz. Dos meus jogos revolucionários. Saltamos até 2000. Salto, portanto, sobrevoa a década de 90 e aterro em Vidal Pinheiro. Ah. Casa cheia para o Salgueiros Sporting e para o título do Sporting em 2000. Também tenho uma imagem muito forte sobre esse jogo. Primeiro porque o Sporting interrompeu uma seca de... Dezoito. Dezoito anos. E depois porque foi um jogo também... Recordo-me mais ou menos bem a primeira parte com algumas dificuldades do Sporting. O Salgueiros a dar... Ok, para quem não se lembra de Vidal Pinheiro, não era fácil jogar lá. Não era fácil ganhar ao Salgueiros lá. E apesar de invasão verde e branca, o Real Vaso estava mau. O Salgueiros estava ao topo para não descer. Para não descer. E o primeiro golo acaba por desbloquear tudo. Pois, é verdade. Tenho que dizer que foi de livre, não foi? Foi o André Cruz, não. André Cruz livre. Ele marcou dois nesse dia. Tenho ideia que foi de livre. Tenho ideia que ele marcou dois. E depois, pronto, depois do 1-0, de facto, tu percebes que já não há hipótese e o Salgueiros já não tem capacidade para reagir. Mas estava a ser um jogo ali complicado. Sim, sim, sim. Eu lembro-me desses. Eu não lembro porque eu tinha metido férias. Imprudentemente, claro. Mas meti férias para Cuba. Então estava em Varadero. E lembro-me que tinha... As tuas histórias são sempre mais interessantes que as minhas. Não, não. Eu lembro-me que estava com um moio de moedas. Tinha feito as contas. E, portanto, os jogos já deviam ter acabado. Então não viste o jogo? Não, não. Não vi. Não vi o jogo. Até vê que o Bana não passou o Salgueiros Sporting. Há coisas que eu não percebo. Exato. E meti moedas naqueles telefones do Antigamente. Que meti moedas. E todas as moedas só serviram para o meu pai dizer, nem sequer em Twitter, mas sim em Telegrama, Salgueiros 0, Sporting 4, nem disse marcadores. Gil Vicente 2, Porto 1. Porque também estava aí sem discussão, não é? O Porto perde em Barcelos. Embora... Ao mesmo tempo. Se o Sporting ganhasse, o Porto também podia golear. Lembro-me que a televisão estava... Eu não quero mentir. Eu diria que no mesmo canal estavam tipo a saltitar. Pois. De um estádio para o outro. Pois. Quase certeza absoluta. E foi a primeira vez que eu vi o Sporting a ser campeão. Ah, pois. Sim. Portanto, tinha sido em 82. Tinha 4 anos. Na altura não me recordo mesmo. Portanto, a primeira imagem que eu tenho do Sporting campeão é 2000. Sim. E eu já com 22 anos. 24, desculpa. Sim. 24. E é revolucionário na minha história. Claro. Também por isso. Ah, sim, sim. Na minha experiência pessoal. Salgueiros Sporting é o quarto jogo da minha lista e o quinto, para acabar a minha parte, é logo a seguir o Boa Vista Abos. Ah, foi 2001. Título do Boa Vista. Falamos a semana passada sobre o Boa Vistão e coloco aqui, obviamente, este jogo. Primeiro porque eu já trabalhava e estava em trabalho no Estado do Bessa e depois porque foi uma noite marcante na cidade do Porto. O trabalho foi extraordinário. Estava o Bessa em obras, já a começar do número 2004. Exatamente. Uma das bancadas ou duas não estavam disponíveis. Sim, sim, é verdade. O Estado estava a abarrotar completamente nas bancadas que estavam abertas ao público e lembro-me que a seguir fui jantar ao Cufra, na Avenida da Boa Vista, e aquilo estava cheio de Boa Visteiros, estava caótico. Eu acho que pouca gente pagou a refeição nessa noite, porque era impossível controlar tanta gente. E estava uma noite de calor, recordo-me disso também. Portanto, é um jogo também, na minha experiência, revolucionário. Sim, sim. Boa Vista Abos. Sim, engraçado. Eu sei que esse jogo foi a meia-da-semana, porque foi antecipado. Foi para a sexta, não? Será assim de sexta-feira? Isso já não te juro. Tenho ideia que sim. Tenho ideia que foi um jogo... E foi 4-0, não foi? 4-0, 4-1. Mas eu vejo aqui rapidamente. Enquanto falas sobre os teus próximos jogos. Não, há jogos que nos deixam marcas pelo espanto de estar a ver aquilo na televisão. E um deles é um mítico Werder Bremen-Anderleck. Não sei se tu lembras da Liga de Tremenda. Werder Bremen. Anderleck. Lembro-me muito bem de um Werder Bremen-Mónaco. Mónaco? Na Luz. Ah, da final da Taça de Tadas. É? De falar sobre o Werder Bremen? Não, eu lembro-me desse, mas pronto... Ah, e daqueles era assim contra o Porto, obviamente. Ah, está bem. Mas é nessa época, porque o Porto estava no grupo. Do Anderleck também. Anderleck, sim. Werder Bremen-Anderleck, Milan e Porto. Era o grupo. E lembro-me que o Werder Bremen estava a ganhar... Não. O Anderleck estava a ganhar 3-0. Pá, tem a ver aqui na televisão. 3-0. 0-3. 0-3. Acabou 5-3. Pá, foi uma reviravolta em direto. Incrível, pá. Que eu fiquei a admirar mais ainda o futebol alemão e o Werder Bremen e todos aqueles processos de nunca desistir. Está 3-0, mas bora. E pronto, isso foi em 90, porque isso... Depois até o Domingos contou uma história engraçada, que o próximo jogo em casa do Werder Bremen é com o Porto. E quando o Porto faz o 0-3, a ideia da equipa do Porto é, não, 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 não vamos abrandar. Vamos para o quarto. Porque senão, eles reagem como fizeram com o Anderleck. Vamos para o quarto gol. E o quarto gol é do Domingos. Que sai do banco nesse jogo. Que sai do banco nesse jogo. Um Timóteo. Tal como o Rui Filipe. Tal como o Rui Filipe tinha saído aos 6. Também marca. E marcou aos 9. É o gol mais madrugador do suplente, aos 11 minutos. Um rumado fora da área, um desvio. Um desvio, um desvio. Na perna de alguém. Portanto, é uma memória engraçada porque, pá, nunca tinha visto uma reviravolta de três golos na televisão. É de loucos. E quando comecei a apostar nesta ideia dos jogos revolucionários, foi uma memória que me bateu na cabeça sem nunca mais ter pensado nisso. Já não pensava nesse jogo há anos. E de repente para lá. Aliás, tanto que nem fui à procura desse jogo. Não sei quem é que foi o herói do jogo. Não sei se alguém marcou um hat-trick. Não sei se alguém visou. Não sei. Sei que foram, de facto, uma noite histórica. E que durante alguns dias, na escola, falou-se disso. Ai, pá, já viste aquilo ontem? Foi tema de conversa. Tanto sensibilizou-nos a todos. Mas essa reviravolta. E faz parte do nosso sentimento ir à escola e falar disso, não é? O dia todo. É giro. Era muito comum essas conversas. Só um pequeno apontamento. O Boa Vista Abos foi 3-0. 3-0 só? 3-0. 3-0. Eu tinha ideia. Eu estava entre o 3 e o 4. Foi 3-0. Alto ao golo do José Soares. Central que tinha jogado no Benfica. Depois, ela pedia Silva, claro. E o Wellington, que era outro avançado também. Brasileiro. E foi numa sexta-feira. Tu não falhas. Nisso tu não falhas. Eu lembrava-me. Eu tinha sido a meia da semana. A meia? Pronto. Que não foi num sábado e num domingo. Tiago, como é que estamos de tempo? Estamos... Oh, estamos ótimos. Estamos ótimos. Rui, e falta um joguinho teu para fechar. Sei lá. Um joguinho meu. Há muitos, não é? Olha, um que vi com... Um que vi com o Rui Pedro Silva. Um abraço. Nosso amigo Rui Pedro Silva. Que é muitas vezes mencionado aqui no Sino de Saudade. É verdade. Espero que ele siga o 0-0 no Twitter, senão vai ter problemas. Ah, já que... A relação tem que ser de duas vias, não é? Sempre. Lembro-me de ver com ele um Barcelona 4, o Arsenal 1. Um Barcelona 4, o Arsenal 1. Quatro golos do Messi. E de ficar espantado com tudo aquilo. Quatro golos numa fase eliminada, com o Arsenal, que era uma equipa forte. E há um gol do Messi fora da área, que é assim um... O Messi normalmente marcava golos, dencos, de passos para a baliza, não é? Aquilo parecia fácil e depois a conclusão era mais fácil ainda. Aquilo foi um remate, pá. Eu lembro para das redes tremerem e de ficar com a sensação de estar a ver a história. Ainda por cima, os nossos lugares eram mesmo, mesmo, mesmo... Tenho essa ideia. Seguro o Rui vai me enviar uma mensagem, hoje ou amanhã. Não foi assim, não é? Nada disso. Mas eu tenho ideia que os nossos lugares, ou pelo menos o meu lugar, eram muito perto dos adeptos ingleses. Mas assim, os adeptos ingleses estavam mesmo aqui atrás de mim. E lembram-me que houve ali uma quebra. Ou assim, um silêncio, tipo... Nada a fazer. Nada a fazer com isto. E a propósito do Messi, há outra história que agora me estou a lembrar, que é um Real Madrid-Barcelona, 0-3. Real Madrid, 0-Barcelona, 3. Barcelona, 3. Ronaldinho marca dois golos e sai aplaudido do Bernabéu. É substituído aplaudido. Que é uma imagem também... Desse jogo eu lembro-me muito bem. É uma imagem... Desse já me lembro-me muito forte. Eu estava lá. Estava lá nesse jogo? Estava lá nesse jogo. E é o primeiro clássico do Messi. E o Messi é o número 30 ainda, parece-me, na camisola. Portanto, cheguei ao estádio uma hora antes, bancada de imprensa. Este do Barcelona-Arcelona não, fui com o Maté, com o Rui Silva. Mas este do Real Madrid-Barcelona foi como jornalista nas horas vagas. Portanto, pedi credencial por carloice, não por obrigação. Até porque tinha um grande amigo meu a viver em Madrid. Portanto, ficava lá muitas vezes com ele. De entrar no estádio, cruzei-me com o Adel Bosque, nesse dia, que é um senhor muito simpático. De cara, nota-se mesmo que é um paizão, não é? Sentia-me na bancada e, de repente, um burburinho à minha volta. Pessoas a falar e eu, mas o que é que será? E, de repente, chega-me à mão da ficha de jogo, que aquilo era uma menina, uma senhora dava, na ponta e depois o homem da ponta dava outro, 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 e eu estava na ponta, não é? Foi o último a receber. Então, o que é que era o burburinho? Era o Messi titular. Tipo, o Raikard teve a ousadia de pôr este miúdo titular. Porquê? Porquê neste jogo? Real Madrid-Barcelona. E o Messi? Posso estar, mais uma vez, enganado. Na primeira parte, o Barcelona podia ter chegado à vantagem muito mais cedo. Na boa. Não chegou porque o Messi era novo e, então, se calhar, ficava deslumbrado com o Casillas e com algumas facilidades. Mas lembro-me que logo ali, e acho que foi em 2006, isto é em 2006, lembro-me que logo ali fiquei, tipo, isto não é normal, de facto. Percebi, durante o jogo, o burburinho de uma hora antes. Sim. Portanto, aqueles jornalistas já sabiam, ou pelo menos já adivinhavam o que é que ia acontecer. E, de facto, é o jogo do Ronaldinho, não é do Messi, não nos vamos aqui enganar. Mas, a verdade, é que o Messi tem lá promenores que tu ficas a perceber, vamos lá ver o que é que daqui a 15 anos deste nudo vale. E, entretanto, já passaram 2006, já passaram 17, lá também não é muito do que eu disse dos 15 anos, e é muito interessante. Eu diria que os senhores não se enganaram. As suspeitas não eram infundadas. Não, não, incrível, incrível. A mesma sensação, não tive essa sensação tão forte, mas Sporting Manchester United, inauguração do estádio, também estava lá. Com o Cristiano Ronaldo, mas aí de uma forma diferente. Não houve nenhum burburinho, mas durante o jogo, percebeu-se o que é que é isto. Era diferente. O que é que é isto. E, pronto, o próprio lateral ao cheia sofreu bastante, pediu para sair no início. E eu vi esse jogo em Santo Eutónio, no Algarve. Pois, isto foi no verão. No verão. Eu estava de férias, e recordo-me para ver o jogo com mais de três amigos, e comentámos precisamente isso, tipo, é pá, isto... Sim, sim. Isto tudo é bom, pá. Isto tudo é... Diferente, sim, sim, sim. Claro que não se... Lá está. Ninguém vai adivinhar que está ali aquilo tudo, não é? Claro. Não, não, não. Mas que se via qualquer coisa diferente. E só um Aurelio Pereira, só um Carlos Pereira, só o Lionel Pontes. Naturalmente. Pessoas que tiveram com ele desde os 11 anos, não é? Naturalmente, naturalmente. Ou jogadores antigos, companheiros. Naturalmente. Mas há assim... Por acaso, podemos fazer também um programa sobre jogadores revolucionários. Ou seja, jogadores que também nos aqueceram a alma sem que nós os esperássemos. Sim. Porque há jogadores assim, não é? Sem dúvida. Lá está o Werder Bremen Anderleck. É pá. Queres ver. Ó Rui, mas vamos avançar para o Domingo Esportivo, porque o senhor do Domingo Esportivo desta semana, também é ele um agitador. É. Um agitador de alma. Sim, sim, sim. De almas. Vamos a isso. Vamos. Domingo Desportivo. Ó Rui, o senhor e Owen Cruyff, falamos sobre ele aqui há umas semanas. Não foi em Norte de Alhaques? Exatamente, mas ele está aqui novamente e não é por acaso. Não, então, nasceu a 25 de Abril e por alma, por cabeça, por tudo, é um revolucionário. É isso mesmo. Nós até falámos muito sobre esse cunho muito pessoal que ele deu ao futebol, o seu feitiço revolucionário também. Mas isto tem a ver, e vai ser muito simples, porque já falámos muito sobre ele no atual programa Fé em Norte de Alhaques, tem a ver com o livro que eu tenho, é um livro espanhol, escrito no início dos anos 90, antes dele ser campeão, ou se calhar foi quando ele foi campeão europeu. Ok. O título é Futebolistas e Eu. Então escolhe ali uma série de figuras em que fala delas com admiração ou não, mas sustentado com as suas palavras, com as suas ideias, bastante bem elaborado. Portanto, o Owen Cruyff na primeira pessoa? Completamente. Ok. Então fala muito bem do Pelé, que ele considera ser o super atleta e não o Maradona, porque o Maradona não era uma pessoa que se preocupasse com os companheiros de equipa porque faltava aos treinos, não era um jogador empenhado na profissão, e o Pelé sempre foi tudo isso. E curiosamente depois disse, bati numa entrevista de Mário Pérez a um jornal, não sei se foi à bola, e o Mário Pérez jogou com os dois, jogou com o Pelé no Santos e com o Cruyff no Barcelona, e dizia, claro, que o Cruyff tinha uma preocupação imensa com os jogadores do balneário dele, coisa que o Pelé não era assim tão, não tinha essa devoção, mas o Cruyff, por exemplo, afumava no intervalo dos jogos, e o Pelé isso é impensável, o Pelé nem sequer tocava em bebida, era focado no que era o futebol, e por isso que durou até os 40 anos. Portanto, e o Cruyff fala muito bem do Pelé, que era uma atleta exemplar, para uma razão ganhou três mundiais, e o Cruyff diz que não foi um, não foram dois, foram três, e até faz um comparativo, em início dos anos 90, ele tem mais mundiais do que muitos países. De países? De eleição. Portanto, Maradona, obviamente que era um ET como jogador, mas depois, fora do campo, não transmitia essa alma toda, e depois para falar imenso do Van Basten... Mas agora, sobre o Eusébio? Não me lembro, não me lembro do Eusébio. Não tens ideia se ele falava sobre... Não tenho ideia, tenho ideia que ele não gostava do Futre, porque achava que o Futre era um jogador de contra-ataque, e portanto para o Barcelona não funcionava. Curioso. Já nessa altura ele tinha... Ah, não. Aquilo que agora são as transições rápidas, não é, no fundo? É o contra-ataque? Sim, sim. Sempre foi o contra-ataque? Sim, sim. Não, o Futre mesmo não ia à bola com ele. Aliás, o texto é bastante castigador. Fala bem do Cantona e da sua... Daquele ar dele, ok? Que era preciso saber do mal. Portanto, em 92 ainda não sabíamos, mas o Alex Ferguson iria, de facto... Dar ali um rumo. Mas ias referir-te ao Van Basten e o interrompe-te. Ah, não. Não. O Van Basten, que é o filho do Cruyff, do futebolístico, não é? Diz mal dele num aspecto pessoal e fala... Tem um episódio que é da apresentação no Milan. Perguntaram-lhe sobre o Rivera. Então, o Van Basten acha que o Rivera... E o Van Basten disse que não sabia quem era o Rivera. E o Cruyff explica. O Van Basten é assim. Não sabe, e disto não sabe. Mas devia ter mais sensibilidade, porque está num país novo. É o reforço desse país, desse clube. E esse Rivera é a estrela desse clube. A estrela de todos os tempos. Mas, portanto, podia ser um bocado mais polido. Podia não ser brusco. Podia dizer... Não conheço, mas já ouvi falar. E é um jogador que vou tentar... Vou tentar chegar ao nível dele. Mas não, o Van Basten era daquele tipo de jogadores que fechava a porta a qualquer... A qualquer assim pergunta que não lhe fosse... Que lhe fosse incómoda, mas que não... Desinteressante para ele. Ele fechava a porta. E que era assim para os companheiros da equipa no Ajax. Portanto, o Van Basten tinha uma visão muito egoísta do jogo. Era muito para ele. E era pouco para os companheiros. E que o Cruyff tentou, ao longo dos tempos, sensibilizá-lo para essa causa. De ser mais... Achas com sucesso ou nem por isso? É difícil, porque é assim. Nós no campo não vemos tudo. Nem sequer um décimo, acho eu. Por muito que tu vejas um gesto simpático dentro do relevado, depois, nas horas antes do treino... Há tanta coisa por trás, não é? Não podes saber. E por muitos bolas de ouro que ganhas, e por muitos golos que marques, não interessa. É essa a imagem que fica no Wikipédia, mas nós estamos cá porque temos sentimento, não é? E os números não entram nestas contas. As nossas contas têm a ver com histórias que nos são contadas, com experiências que vivemos. E a verdade é que uma vez entrevistei o Gullit, tive essa sorte, e o Gullit disse, o meu defeito era ser porreiro. Ou seja, eu não era convocado, ou pelo Capelo, ou pelo Saki. Pronto, ok, não era convocado. Eu aceitava, porquê? Porque era o Saki que me dizia, se não vais ser convocado, vai ser o Ancelotti. E eu, ok, levantava-se e ia-se embora. O Van Basten era capaz de partir uma porta. Olha, não vais ser tu, vai ser o Marco Simon ou o Virdis. E o Van Basten não aceitava justificação nenhuma. O Virdis foi bem secado. E, portanto, era esta a diferença entre os dois, que sempre foram muito amigos, mas que valia uma parte em que a amizade esfriou completamente. Porquê? Entre o Van Basten e o Gullit. Sim, sim. Porque o Van Basten tinha, de facto, um feitiço gelado. E não permitia que brincassem com ele. Brincassem no sentido que usurpassem o trono. E o Cruyff fala disso com muita inteligência emocional. Que é muito importante. E transmitir na escrita, então, é um dom. Um revolucionário. Um revolucionário. Ó Rui, muito obrigado mais uma vez. Vamos só fazer aquele pequeno apelo que tu já sabes. Spotify. Sigam-nos no Spotify. Esta comunidade é maravilhosa. O feedback que temos recebido de quem nos ouve, de quem nos vê, é ótimo. É ótimo, sim. O Rui é abordado nas ruas, quase nem pode sair de casa. E não dá tantos elogios. Tu também não. Mas tem sido um gosto. Estamos quase a chegar ao episódio 50. Tem para ver. E, portanto, não prometemos nenhuma festa, mas há alguma coisa de especial que será feita. Claro, força. Acho bem, acho bem. Rui, um grande abraço. Tiago, obrigado também. Tiago, obrigado por tudo. José Pedro Afonso, muito bom pá. Bora. Também cá te esperamos. Um abraço ao peito. Grande abraço. Vamos a isso. Está armado em Meckenbauer. Aí. Tchau, tchau, tchau.